Segundo os bombeiros, o trabalho de prevenção na Serra das Areias deve durar 4 dias. No primeiro dia é um acero manual, que o pessoal está fazendo com ferramentas de sapo, inchadas e tudo mais. Então esse tipo de atividade evita que um incêndio que venha fora do parque, adentre o parque. O que pouca gente sabe é que a Serra das Areias é uma área particular. Mesmo assim, muita gente invade o local para colocar fogo. A Defesa Civil realizou há cerca de dois anos o mapeamento de todas as propriedades. São 136 propriedades particulares, há uma dessas 136 que é da prefeitura, que são 12 alqueires. E o que a Defesa Civil vem fazendo é o que? Foi o trabalho de levantamento, mapeamento, caracterização de cada área, o que está realmente 100% preservado, o que precisa ser feito. Aquelas propriedades que estão degradadas, embora são propriedades particulares, os seus proprietários, por força de lei, têm que recuperar essas áreas. O Batalhão Ambiental já faz o trabalho de fiscalização na região há vários anos. Fiscalizar, orientar e também poder prevenir esses crimes ambientais, que o pessoal infelizmente coloca fogo. Olha, em meio a tantos homens trabalhando aqui, dedicando o seu tempo, eu encontrei o Deco. O Deco que todo mundo conhece, todo mundo lembra dele, é jornalista também, né Deco. Deco, como que é para você que está se recuperando, está se tratando aí, hoje está doando o seu tempo para ajudar a preservar a natureza? Para mim é um motivo de muita alegria, muita alegria, não só para mim, para todos os alunos da Lapidão Tesouro, nós estamos aqui hoje dando essa contribuição para a natureza. Nessa época de tempo seco e baixa umidade do ar, os focos de incêndio acabam virando um grande problema para o meio ambiente. Por isso, é importante o envolvimento de todos para evitar queimadas. Esse trabalho conjunto tem evitado grandes incêndios nos últimos anos. E eu acredito que esse ato, esse movimento que nós estamos fazendo aqui neste ano, também trará resultados positivos. E o que não falta na ação preventiva são voluntários querendo ajudar. Como somos de ONGs voluntários, a gente atua junto para agregar e somar.